Como que você continua vendendo mesmo em meio a esse cenário desafiador que a gente se encontra nesse momento? Se você tá com o teu time reclamando, se tá faltando oportunidade, se você não tá conseguindo trazer receita, se você tá começando a ficar preocupado com esse cenário, esse vídeo é pra você. Esse vídeo é muito sério, talvez o mais sério que eu já tenha gravado aqui pro canal. Eu sei que a gente tá num momento muito delicado, mas é importante você olhar pra esse cenário tentando achar um caminho pra continuar vendendo. Antes de eu explicar exatamente como que eu acredito que você precisa se portar nesse momento e como eu tenho orientado os meus alunos e os meus clientes, eu queria te pedir algumas coisas. Primeiro, o meu time me contou que 70% de todo mundo que consome o conteúdo aqui do canal não tá inscrito. Então, se você não tá inscrito, se inscreve no canal que você vai ser avisado quando tiver um conteúdo novo. Inclusive, você pode marcar pra ser notificado a cada vídeo. A gente tem produzido muito conteúdo com o objetivo de ajudar as empresas a se estruturar mais, a vender mais, a ter mais performance e a ter processos que ajudam elas a controlar o crescimento. Mais do que nunca, esse assunto se tornou prioridade. Segunda coisa, já deixa sua curtida porque eu sei que no final você esquece, esse conteúdo é gratuito pra ti. Então curte, deixa aqui embaixo porque vai fazer uma diferença. Eu tenho recebido muitas perguntas lá no meu Instagram do tipo Tiago, o meu mercado parou. Como é que eu faço pra vender? Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, você pode seguir, ele vai aparecer aqui em cima. Eu sei, é desafiador, mas existem alguns pontos que a gente tem que ter atenção. Primeiro de tudo, cara, que assim, não tem previsão pra dar. Nunca aconteceu isso antes no mundo. Por mais que a gente já tenha tido momentos complexos, semelhantes ao que a gente vive agora, a gente não tem um histórico de um outro momento com informações suficientes pra que a gente possa tomar decisão. A maneira mais eficiente de você fazer qualquer tipo de planejamento é você analisar histórico, cenário e prever o futuro. Só que dentro dessa incerteza fica muito difícil entender. O que está acontecendo na maior parte das operações comerciais? Muitas oportunidades sendo perdidas. Prospects que estavam ali na etapa final de fechamento. Informam que todas as decisões estão congeladas até que o cenário seja revertido. Times de venda que tinham volume de oportunidades chegando, viu esses leads sumindo e secando. E o pipeline que tem oportunidades sendo perdidas e não tem novas oportunidades chegando, acaba ficando seco. Acaba ficando sem novos deals. E o que eu faço nesse cenário, Thiago? Bom, muito importante. Papel e caneta, cara. Primeiro de tudo, você tem que entender que isso é uma realidade. Isso é um momento que a gente vai ter que encarar que vai ter tanto consequências durante esse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão fazendo home office, quando depois que a gente voltar. Porque o impacto econômico já foi causado. Então, não adianta você tentar operar como se nada tivesse mudado. Você finge que não aconteceu e continua cobrando resultado para o seu time. Isso não é possível. Você precisa criar um plano de ação para esse momento. O que eu tenho aconselhado meus clientes a fazer? Primeiro de tudo, passo número 1, inteligência comercial. Qual mercado dos mercados que você atende está sendo menos afetado ou qual mercado até viu a sua demanda crescer? Eu vi empresas de cibersegurança, eu vi empresas de telecomunicação, eu vi empresas de tecnologia digital que permitem ou a colaboração ou a transação online, eu vi empresas de videoconferência. Tudo isso são mercados que estão aquecidos, que surgiu mais demanda criada para o momento que a gente está vivendo. Então, primeiro de tudo, inteligência comercial. Não adianta você tentar prospectar um mercado que está sendo impactado. Analisa isso. Segunda coisa que você precisa fazer, mentalidade. Cara, entende. Seja você vendedor, seja você gestor do time, está todo mundo impactado, está todo mundo com nervo afando a pele, está todo mundo se adaptando a um novo cenário. Então, se você se desesperar, se você ficar lendo notícias, se você ficar se preocupando, não tem o que ser feito, cara. Você precisa elevar a tua autoestima, você tem que elevar a tua expectativa. Cara, ser otimista faz bem para a saúde. Aumenta o teu sistema imunológico. Já tem estudos e mais estudos que mostram que, ao você ser otimista, aumenta a tua energia e, com isso, você tem um sistema imunológico mais forte. Então, velho, otimismo, cara. Se alimente de coisas que te animam, que te deixam para cima, que aumentam a tua energia, porque você tem que transferir energia durante o teu processo de vendas. Analisei mercado. Cara, estou aqui levando a minha energia. Agora, vamos para o plano de ação. O que você pode fazer? Primeiro de tudo, cara, o que eu fiz com o meu time? Acabou. Não existe mais SDR vendedor. Agora está todo mundo prospectando. Eu não sei qual é o tamanho da tua operação, mas tanto os meus vendedores quanto o meu time de vendas têm meta de geração de reunião. O que acontece? Se você conseguir gerar o total de reuniões que o teu vendedor precisa para estar full, beleza, ele continua só fazendo reunião. Agora, se tem ociosidade, o teu time de vendas tem que ir para o front. Estamos todos juntos. O cenário é de guerra. Em guerra, a gente joga de uma maneira diferente. Está todo mundo indo para o front. Então, todo mundo tem que prospectar. Como é que o vendedor pode ser mais eficiente prospectando? Dois recs bobos. Primeiro, pega as oportunidades perdidas dos últimos 90 dias e volta para esses caras. Velho, estou ligando aqui para saber como é que você está. A gente conversou lá atrás, a gente não conseguiu avançar, mas eu quero entender. Como é que está a tua empresa nesse momento? Você está precisando de alguma ajuda? Liga com interesse genuíno, querendo ajudar, querendo colaborar, querendo de alguma maneira contribuir com aquela empresa que você está falando. Segunda coisa, upselling. Lembra dos clientes que você fechou nos últimos seis meses? Analisa aqueles que estão tendo resultado ou até mesmo aqueles que estão dentro do mercado que você sabe que está mais aquecido. Vê se você não consegue entregar mais valor, mais resultado, mais benefício para ele. Cara, cria algum tipo de condição que pode ser um parcelamento mais extenso, pode ser um valor promocional para o cara ir para o plano de cima, mas pensa como é que você entrega mais valor. Não adianta só você querer aumentar o preço, tem que ter mais valor. Já que você já está falando com o cliente da tua carteira, esse é um excelente momento para você pedir indicação. Fala, meu amigo, tudo bom? Como é que você está? Então, cara, eu estou te ligando para saber, você se tornou nosso cliente há dois meses atrás, eu estou te ligando para saber como é que estão as coisas aí. Primeiro, eu queria dizer que, puxa, a gente é muito feliz de ter você como nosso cliente nesse momento complicado. Eu estou me colocando à disposição para te ajudar no que você precisar. E me conta como é que estão as suas oportunidades. Achou oportunidade de upsell? Venda consultiva, vamos para cima. Não achou? Legal, cara. Precisando de qualquer coisa você ter meu contato, agora me diz uma coisa. Você tem alguma empresa que é parecida contigo, algum lugar que você já tenha trabalhado, alguém que você tenha na Tior, que você imagina que precisa dos nossos serviços, dos nossos produtos? Será que você poderia fazer algumas indicações? Eu já consegui fazendo isso de dois a oito indicações e são muito mais quentes do que prospecções frias. Então, leads perdidos e indicação da carteira, dois ouros. Além de tudo, você tem a oportunidade de fazer upsell. Legal. Fiz todo esse planejamento, preparei esse ataque. O que o time, o que o gestor de vendas tem que pensar antes mesmo de começar a ofertar? Você tem que ter uma condição diferente. Você tem que criar uma oferta diferente para esse momento. Você tem que aumentar a percepção de benefício, você tem que criar alguns gatinhos de escassez. Ou seja, eu estou com uma oferta que só está disponível agora. Porque se o cara puder adiar para frente, qual é a principal objeção que a gente vai ver durante o fechamento? Olha, na minha empresa nós adiamos a decisão, nós só vamos tomar a decisão quando esse cenário passar. Você tem que ter alguma coisa para contra-argumentar isso. E normalmente a melhor maneira de você contra-argumentar essa objeção é falando, olha, a gente está com uma condição exclusiva. Essa condição pode ser mais valor, pode ser mais parcelamento, pode ser um contrato mais longo. Imagina que o teu contrato custa 2x. Cara, você pode fazer um contrato de 1x, que em vez de ser de 12 meses, você leva o contrato para 24, para 36. Você precisa ser criativo. A regra do jogo mudou, o cenário mudou. Se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Se você quer ter mais resultado, você precisa fazer isso de uma maneira diferente. Tiago, não estou conseguindo prospectar, não estou achando as pessoas. Então, LinkedIn, redes sociais, têm sido excelentes canais de comunicação. Porque como a galera está no home office, o telefone fixo não funciona mais. Você precisa reinventar. Eu vou lançar logo, logo, um vídeo novo aqui no canal explicando como é que você passa a prospectar por outros lugares. Mas eu tenho um curso gratuito de como você usa o LinkedIn para vender. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vai lá, clica, faz esse curso. Estuda como você usa a social seller. Esse é o momento de você usar a social seller. E vamos para cima. O que a gente não pode? Ficar parado. Cara, tubarão que fica parado morre. A gente tem que nadar, tem que correr atrás, tem que se empenhar mais. Ficou mais difícil, eu não vou me esforçar menos. Ficou mais difícil, eu vou me empenhar mais. Esse tem que ser o teu modelo mental. Me conta, você tem alguma outra estratégia para vender durante esse momento, além desse que eu falei? Comenta aqui embaixo. Esse conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil para você, eu tenho certeza que você tem um amigo que é gestor de vendas ou que é vendedor que precisa ver ele. Aqui embaixo tem um botãozinho. Você consegue pegar esse link, joga no WhatsApp do teu amigo, compartilha no grupo da empresa. Me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Ah, dois vídeos complementares vão surgir aqui. Vai lá, confere e continue estudando.